Olha gente, a ceia de Natal tá quase aí, né? Tá chegando, depois dela vem o quê? Jantar de Ano Novo. Tem muita família, o que que faz? Se reúne, né? Vai lá, divide as obrigações, cada um cuida de um prato diferente. É o caso da sua família? Lá em casa é assim, todo mundo divide, cada um leva um pouquinho e faz aquela ceia farta, aquela ceia gostosa. E época de economia aí, né? Todo mundo faltando dinheiro, com dinheiro curto, tem que pensar o quê? Em economizar. Então, hoje tem o último desafio, a última missão dessa temporada do nosso desafio dos 50 reais. Michele Bacelar foi atrás aí, junto com uma parceira dela, foi atrás de montar um prato pra ceia com apenas 50. Será que rolou? Vamos dar uma olhada. E aí, pessoal, tudo bem? Pensando no Junta Prato, que muitas famílias fazem no final de ano, seja no Natal, seja no Ano Novo. A gente preparou esse desafio dos 50 reais. E quem vai tentar cumprir esse desafio com a gente é a Ana Maria. Ela preparou uma receita especial, né? Pra substituir aí o peru, pra gente conseguir entrar no Junta Prato, economizando. Exatamente, né? Dá pra gente fazer um prato muito legal, que vai estar atendendo até 10 pessoas, né? Bem servidos. E vamos começar por aqui já, com o nosso frango, do nosso frango fiel. Você pode pegar pra mim um quilo, mais ou menos, desse filezinho de peito de frango, por favor? 8 reais e 99 centavos. E a dica da Ana Maria é comprar ele assim, filezinho já. Filezinho pra já ficar mais prático também, né? A receita precisa de outros ingredientes. Então a gente vai em busca dos melhores preços e, claro, de bons produtos. A Ana Maria escolhe um tempero pronto, 4 caixinhas de creme de leite, 2 pacotinhos de queijo parmesão ralado, 300 gramas de queijo mussarela e 2 quilos de batata. Vai sobrar um pouquinho, parece, né? Vai sobrar um pouquinho ainda, que dá pra gente ainda melhorar ainda a nossa mesa de Natal, né? A gente vai fazer... a gente tava conversando e pensamos em fazer uma saladinha pra acompanhar, né? Uma saladinha tropical, meio a cara de Natal, né? Pra ficar complementando. O que que vai nessa salada? Ó, nós podemos estar colocando um repolho, cenoura, uvas passas. Tem a maçã e o creme de leite também que a gente vai colocar. Também, que a gente vai adicionar. Perfeito. E vai dar pra ficar tudo dentro do nosso orçamento. Estamos no caixa, chegou a hora, então, da prova real, né, Ana? É, agora o desafio tem que ser cumprido, né? Agora tem que ser cumprido. Vamos passar? Olha lá, 38 reais e 44 centavos. A gente vai levar tudo pra fazer essa receita, a Ana Maria vai preparar pra gente. Vamos ver se é muito gostosa do jeito que ela falou. Primeiro ela tempera os filezinhos, depois frita eles com óleo ou azeite. E enquanto isso, ela deixa as batatas cozinhando na panela de pressão. E agora ela vai explicar como finaliza esse prato. Com a nossa batata já cozida, nós vamos colocar cortada no liquidificador e acrescentando o nosso creme de leite, o nosso tempero e o nosso queijo parmesão ralado pra formar o nosso creme, né? Enquanto o frango tá gratinando no forno, o frango fiel, a gente vai fazer a salada, né, Ana Maria? Nós já deixamos o nosso repolho cortadinho, né? Cenoura raladinha, maçãs em cubinhos, pra quem gosta, um pouco de uvas passas, tá? Tudo pronto, chegou a hora de saber se a economia valeu a pena. Duas horas mais ou menos, né? Foi. Tudo, né? Foi em duas horas. Essa parte mais difícil. Desafio cumprido. Gastamos R$ 38,44 pra fazer esses dois pratos. Ana, obrigada pela sua participação, então, no nosso desafio. E pra você, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e que você saiba aproveitar e comer bem com menos de R$ 50,00 se for possível, então, né? Até a próxima!